Coloca-se, vamos ao pulo de partida. Tudo pronto. Lembre-se que está no povo recuada. Atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa. Carolina, corri de lá por fora. Tafana Beach. Tafana Beach toma a ponta, vai levando um corpo inteiro. Carolina, corri de em segundo. Por fora, a Leis do Iguaçu aparece em terceiro. Na sola em quarto. Nione em quinto. Lei da Selva em sexto. Lá por fora em sétimo. A Linda do Iguaçu, oitavo, Olimpigestad. Final da reta oposta. Tafana Beach, sal, tirando na frente. Vários e vários golpes de vantagem. A Leide do Iguaçu em segundo. Carolina, corri de em terceiro. Na sola em quarto. Nione em quinto. Na sexta colocação, Linda do Iguaçu. Em sétimo. Lei da Selva, oitavo, Olimpigestad. Junto aos paus da Tafana Beach, a ponteira. A Linda do Iguaçu vai se aproximando em segundo. Carolina, corri de em terceiro. Na sola em quarto. Em quinto. Nione em sexto. Lá por fora. Já procurada a Linda do Iguaçu. Oitavo por dentro. A Lei da Selva. O último, Olimpigestad. Final da grande curva. Tem vantagem. A Tafana Beach. Contorna a curva chegada. E entram pela reta final. A Tafana Beach. Por fora, a Lady do Iguaçu. Lutam pela primeira colocação. Na sola vai se aproximando em terceiro. Aqui por fora. Em quarto. Na sola. Tomou a terceira. Já tomou a segunda. E avança na luta pela primeira colocação. Aqui por fora. Na sola vai dominando. Vai livrando o meio corpo. Um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. A luta é pela segunda colocação. O na sola é a ponteira. Vai tirando. Dois, três, quatro. Corpo de vantagem. Aqui por fora. Em segundo. A Linda do Iguaçu. Na sola. Na ponta. Muxou as orelhas. Um de luz de vantagem. A Linda do Iguaçu. Em segundo. Na sola. Firme. Um de luz de vantagem. Cruzam a faixa final. Na sola. Linda do Iguaçu. Olímpico, estádio. Leito do Iguaçu. Unione, lei da selva. E as demais. Vamos aguardar o placar.